Quantas sessões a gente vai precisar? Ah, umas duas sessões por semana. Rápido. A gente pode dobrar isso, vamos dobrar a meta. Vamos. Chegar na meta, a gente dobra. Vamos embora. Vamos lá, Dani. Oi. Depois de seis meses. Depois de um ano, né? Quase. Desinchar o carnaval chegando. Isso aí, vamos cuidar do shape. Uma aliação nova. Tem que desinchar aí. Isso aí. Vamos pegar firme agora, né? Semana que vem. Mas a Dani, olha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a massagem. A gente fez uma foto aqui antes e depois. Porque a Dani... É o seguinte. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau, né, Dani? Isso aí. Daqui a pouco tem um antes e depois. E como vai ficar esse resultado aí. Massagem com a Dani de novo. Sexta-feira, né, Dani? É bom que a gente desincha. Pra desinchar de novo. No final de semana. Mas segunda-feira ela volta aqui. Vamos lá, Dani. Oi. Depois de seis meses. Depois de um ano, né? Quase. Pra desinchar o carnaval chegando. Isso aí. Vamos cuidar do shape. Uma aliação nova. Tem que desinchar aí. Isso aí. Vamos pegar firme agora, né? Semana que vem. Quantas sessões a gente vai precisar? Ah, umas duas sessões por semana. Rápido. A gente pode dobrar isso. Vamos dobrar a meta. Vamos. Chegar na meta a gente dobra. Vamos embora. Mas a Dani... Olha, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a massagem. A gente fez uma foto aqui antes e depois. Porque a Dani... É o seguinte. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau, né, Dani? Isso aí. Daqui a pouco tem um antes e depois. E como vai ficar esse resultado aí. Massagem com a Dani de novo. Sexta-feira, né, Dani? É bom que a gente desincha. Desincha. Pra desinchar de novo. No final de semana. Mas segunda-feira ela volta aqui. Com certeza.